Olá amigos associados da revista Padaria 2000, sou o Fernando de Oliveira e vim ensinar para vocês a receita vencedora da nossa enquete da semana, pão multifibras. Primeiramente vou mostrar para vocês os ingredientes que serão utilizados nesta receita. Farinha de trigo 1250 gramas, farinha de centeio 250 gramas, aveia em flocos 50 gramas, fibra de trigo 50 gramas, granola 100 gramas, gergelim 25 gramas, linhaça 25 gramas, açúcar mascavo 50 gramas, sal 50 gramas, reforçador 10 gramas, margarina 100 gramas, ovos 100 gramas, aproximadamente 2 unidades, leite em pó 50 gramas, fermento biológico fresco 100 gramas, água gelada 900 ml. Vou preparar a massa colocando todos os ingredientes na maceira. para a massa colocando todos os ingredientes na maceira. e deixar bater por 3 minutos em primeira velocidade. e deixar bater bem al respecto para a massa� A tegena cima é Hisp ensinado por Rheilão. e até a